Uma questão foi levantada com uma repercussão incrível. Black Clover é ou não é bem-vindo aqui no Brasil? Seria que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Hoje fazendo um novo vídeo de Black Clover, mas não é agora, levantando questões. Se é ou não bem-vindo. Eu fiz um vídeo que deu uma repercussão incrível. Eu não imaginava que ia dar esse tanto de visualização. Meu canal é pequenininho, então eu sei o alcance que meus vídeos tem. E esse, incrivelmente, deu um alcance muito bom. Muita gente comentou, deu a sua opinião. Se Black Clover é ou não é bem-vindo aqui no Brasil. Se você não viu esse vídeo, caiu de paraquedas, não tá entendendo nada, eu recomendo que você veja esse vídeo antes. Vou deixar aqui no card, depois volte, porque eu vou trazer aqui agora a opinião da galera. Os comentários, eu vou ler alguns comentários do que o pessoal acha dessa obra, do que foi levantado, as questões que foram levantadas naquele vídeo vão ser respondidas por vocês mesmos. Então, confere esse vídeo que vai ser bem legal. Gostou da minha toquinha? Toquinha de rapper? Tá frio demais aqui. Então, resumindo, o vídeo anterior surgiu uma votação lá no grupo Mangás Brasil, onde foi perguntado se o pessoal iria comprar Black Clover ou não. E teve uma negativa enorme. Eu fiquei espantado, porque eu gosto da obra. Eu disse no meu outro vídeo já. Uma obra que tem sim seus pontos falhos, Mas tem muitos pontos positivos, muitos pontos a serem relevados. Ó, vou começar aqui com a resposta do LS Games. Ele diz o seguinte, Cara, eu gosto demais de Black Clover. É muito bom. Esse povo se baseia pelas opiniões dos outros. Assista e tire suas próprias conclusões. O LS Games levantou uma questão muito interessante. Quando o Black Clover saiu, principalmente o anime, Teve uma onda de vídeos aí de youtubers metendo pau no anime. Falando dos clichês, que era cópia de Fairtail, cópia de Naruto. E isso acabou levantando uma opinião coletiva. Mesmo quem não conhecia o anime, acabou pegando aquilo que era cópia, que era clichê, que eu gosto mais de Fairtail. Então, isso foi bem complicado para o anime. Então, eu concordo aqui com a opinião do LS Games. Inclusive, eu fiz um vídeo de Black Clover bem legal, que se chama Black Clover e o Poço da Originalidade, onde eu falo um pouquinho sobre os arquétipos, né? O que é utilizado para se criar um bom shonen. Vale a pena você dar um confere, porque todo shonen utiliza desses artifícios. Então, quer dizer que Black Clover não é uma cópia de nenhum outro anime, porque nada se cria, tudo se copia e se melhora. Temos uma aqui agora do Lucas Oliveira, que ele não concorda um pouquinho. Que ele diz o seguinte, Eu estou acompanhando o anime de Black Clover, e essa é a opinião dele, que é o que ele diz. Que é um anime mal planejado. Pegaram um tema muito batido, que é magia. Um protagonista arquétipo e muitas vezes irritante demais. Eu vou resumir para não ler tudo, tá? Além de personagens que, em sua maioria, são unilaterais e rasos. Que parecem estar ali somente para preencher espaço. Sua opinião é interessante, Lucas. Realmente, como eu disse, tem os seus defeitos no anime. Eu só acho aqui uma coisa, quanto a animes de magia, quanto a magia ser batida. Eu acho que o que é batido, o que está saturado no mercado, é animes sobre RPGs, no melhor estilo Sword Art Online. Magia, claro, já saiu diversos, então não tem muita coisa o que inovar. Quanto aos personagens, realmente, é um shonen. O shonen não precisa de um desenvolvimento tão crescente de personagens, como, por exemplo, um seno. Mas interessante o seu ponto de vista. Tem um aqui do Júlio César. Ô louco truta. Esse é rapper, hein? O anime é mil grau. Quem não gosta do anime, que se... Manda esse youtuber que não gostou do anime, Ir Tomate Cru. Quero que ele se... A opinião dele... O Júlio César ficou pistolão. Vou deixar aqui uma observação minha. O Júlio César, teve outro também que falou da influência dos youtubers. Eu, nos meus vídeos, eu não gosto de falar mal. Levanto alguns pontos, talvez, que não me agradem, mas dificilmente eu vou falar que o anime é ruim. Eu falei do Asta, né? Estou sendo hipócrita. Mas eu falei do grito do Asta quando eu voltei com o canal, que realmente era irritante o grito do Asta. Mas depois de uns dois, três episódios, eu já me acostumei e estou acompanhando agora. Inclusive, o Yami é o melhor personagem de Black Clover. Devia ser o protagonista. Se o Yami fosse o protagonista, seria muito mais legal. Agora o comentário do presidente, do Temer-sama. Black Clover é uma merda horrível. Não tenta inovar em nada. Nanatsu no Taizai faz melhor. Boku no Hiro inova no quesito crescimento e vilões. Os personagens de Black Clover são cópias de Naruto e o mundo uma cópia de Fair Tale. É um Fair Tale piorado. Quem gosta é porque não viu muito Shonen. Recomendo Fullmetal Alchemist e Hunter x Hunter. Black Clover não está ali para inovar. É comercial. É vendagem. Tem uma história interessante. Como eu disse, não tem nada para revolucionar. Eu não acho que seja uma cópia de Naruto. Eu não acho que seja uma cópia de Fair Tale. Sinceramente, eu não acho. Principalmente quem tem uma parte criativa. Gosta de escrever roteiros, livros, HQs. Eu tenho certeza que você já se pegou, escreveu ali com a história. Eu tenho uma ideia que é legal para criar ali uma história, um mundo novo, personagens. E de repente você vai ver e você acaba se deparando com alguém que criou algo muito parecido com a sua ideia. Então talvez a ideia de Black Clover já estivesse no papel há muito tempo, há muito tempo. E só pode ser serializado agora. Claro que teve sim influências de Naruto, principalmente. Que é um dos maiores animes, mangás já lançados da atualidade. Mas não acho que seja cópia, não. Acho que tem sim seu ponto de originalidade. Aqui uma do Jefferson 10 Luan. Ele diz o seguinte. Estou tentando dar uma chance para Black Clover. Mas até agora está muito ruim a animação mediana. A trilha sonora também está mais ou menos. Personagens desinteressantes, sem carisma. Comparando ele com outro Shonen que faz sucesso hoje em dia, que é Boku no Hero. A diferença é abismal. Olha, Boku no Hero, como é que eu posso dizer? Boku no Hero... Cara, Boku no Hero é muito bom, né? Fala a verdade, esse último episódio do All Might foi emocionante, né? Mas não dá para comparar animes. São temáticas diferentes, são personagens diferentes, são desenvolvimentos diferentes. Claro que cada autor tem a sua forma de escrever. Dificilmente você vai achar alguma outra pessoa, por exemplo, que consegue criar mistérios com o Meshiro Oda. Se você ler um capítulo, se você ver os vídeos que eu faço, que eu comecei a fazer de One Piece. Em um capítulo você consegue facilmente levantar ali umas 10 teorias. Em um capítulo, são 15 páginas. O cara tem um dom magnífico. Então, uns são mais abençoados aí com essa parte de desenvolvimento, outros não. Isso torna a obra ruim? Não necessariamente. Eu acho que comparar animes, você colocar dois animes na balança é besteira. Você tem que assistir aquilo como sendo único, como sendo somente uma parte. Aí o Dragon também levantou um ponto interessante. Black Clover, leia o mangá, não assista o anime. É uma cheat. Bom, eu estou acompanhando pelo anime porque eu estou lendo muita coisa por causa dos vídeos. Então, eu acabei acompanhando pelo anime, que eu acho que vai ter 50 e poucos episódios. Posso estar enganado. Mas já falaram que o mangá já está muito na frente, já tem um desenvolvimento bem interessante. E o ponto do vídeo que eu fiz de que não era bem-vindo, era justamente o mangá. Então, temos aqui uma recomendação para você ler o mangá. E agora, do mito, né? O Yusuke Urameshi. O Yusuke Urameshi, ele postou o seguinte. Eu acho muito legal essa opinião dele. Ele começa dizendo que é a opinião dele que ele pode estar errado. Mas Black Clover é do tipo de obra que começa com notáveis fraquezas. Isso é verdade. Principalmente na parte da dublagem do Asa, que irritou muita gente. Mas que melhora a ponto de ter um dos melhores encerramentos de Battle Shonen. No caso, a crítica que houve lá no começo serviu como um puxão de orelha para a obra ir melhorando aos poucos. Como eu acho que está acontecendo agora. E principalmente no mangá. Mesmo tendo elementos genéricos ou clichês, ainda tem suas diferenças. E aqui ele levanta uma parte bem interessante que está até grifada. Uma coisa que eu acho muito legal no protagonista, e poucos perceberam, é o que torna o Asa especial. É ele não ter nada de especial. Então esse é o diferencial do Asa. Realmente. Porque quando eu disse sobre os arquétipos, apesar do mundo, ambientação, alguns personagens serem parecidos. O protagonista é diferente. Ele não tem nenhum tipo de poder. Como é que uma pessoa vai se tornar o rei mago sem ter magia? Então essas são algumas opiniões da galera. Fora isso, a grande maioria, a grande maioria é de gente que apoia sim o mangá. Que apoia o anime. Black Clover está muito top. Eu vou comprar. Eu gosto do anime, vi todos os episódios. O bagulho é da hora. Nem leio o mangá, só assisto o anime. Acho muito bom. As tretas são muito boas. Anime top. Foi melhor que... Eita, vai. Esse aqui vai dar... Vou até colocar o nome. É o Marco Antônio. É melhor que Naruto. Não quero nem saber. A treta foi plantada. Aí se vê. Do Renato Maranhão também é bem legal. É um ótimo anime. O pessoal se considera especialista em animes. KKKK. Não cria nem opinião própria. Se deixa levar. Se ao menos assistir o anime. Eu já tive assinante me dizendo aí no grupo lá do WhatsApp. Que eu recebia dinheiro pra falar bem dos mangás. Foi no caso da Pipoca e Nankin. Que eles me mandaram o mangá de Os Guardiões do Louvre. Eu fiz ali um review e tal. E eu achei interessante o mangá. Mas não é um mangá pra todos. Eu deixei bem claro que não é um mangá pra todos. É um mangá especial. Diferente. Uma viagem sobre arte. Se você gosta sobre isso. Você vai curtir. E eu falei bem do acabamento. De como a editora trouxe tudo aquilo. E eu acho que um inscrito acabou comprando. Não gostou. E veio falar que eu recebi dinheiro pra falar bem. Porque ele simplesmente não gostou. Principalmente nos meus vídeos. De vale ou não vale a pena. Eu não falo. Vale a pena? Vai comprar. Eu se lembrei. Levanto pontos. Se isso despertar a sua curiosidade. Claro que vale a pena você comprar. Se não despertar. Passa. Vai ler alguns capítulos. Conhece a Scam. Anime é a mesma coisa. Se eu chegar aqui e falar. Black Clover é ruim. Não assiste. Você não vai assistir. Porque eu falei. Ou qualquer fulano acabou falando. Não. Não se leve pelas opiniões alheias. Como é o caso por exemplo. De jogos. Tem os jogos. As notas que saem no site da Metacritics. Jogos com nota 7. 6. 5. 8. 10. Eu não jogo notas. Eu jogo o jogo. Então eu vou conferir o jogo. Para ver se é bom mesmo. Ver uns vídeos no YouTube. Para ver se é legal. Então não se deixe de levar muito por notas. Por esses parâmetros. Tire suas próprias conclusões. E esse vídeo que eu fiz anterior. Sobre Black Clover. Foi um grande de um senso. Muito bom. Deu para levantar a opinião de muita gente. E ver que realmente. Tem muita gente querendo essa obra. Fico feliz. De ter esse feedback. De ter esse retorno de vocês. Então obrigado por terem assistido. O vídeo de Black Clover. Por terem participado. Eu estou mandando tudo isso daqui. Para a Panini. Porque se eles veem uma coisa daquela. Por exemplo. Uma votação que 300 pessoas dizem que não vai comprar. E só 5 vão. Eles diminuem a tiragem desses mangás. Acaba ficando raro. Muito rápido. Muita gente que queria um mangá. Não consegue comprar. Então é bom eles saberem. Que o público brasileiro quer sim. Black Clover aqui. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por participarem. Por comentarem. Mas é isso aí. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Até mais. E fui.